OI PESSOÁ! VOU TOU NA BANGHEIJA? De banheiras De banheiras Vem comigo, vem comigo Vamos, vamos, vamos jogar A gente vai pegar A gente vai pegar banheira E vai pegar na meu mão Vou ficar bem Lindo Tem que ficar Eu queimba lindo Tem que ficar Banheira Olha quem apareceu, você não me chamou? Olha só quem apareceu Gostou? Vem lá Parece que alguém está com frio O que você vai fazer, filha? Vamos, vamos Vox, primeira língua Vem, vem agora Vai, vem, um, dois, três e... Vem, vai, vai, vai Será que vai dar cinco, pessoal? Acabou Acabou? Agora é só colher Vem, vamos lá Acabou Vem, tá legal, Liz Vem, tá legal Ai, morreu Cadê a Maria dele? Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Cuidado, vai Vem, vai Vem, vai Vem Vem Vamos fazer... Vamos fazer Guerra É Guerra Vamos Esâteis Vamos fazer o penchado do João Sim Vai Que Vai atmosphere referred E Não, não! Não, não! Vou ver! Trânei, a minha olhada é desculpa! Peco, peco! Vem, vem, vem Vem, vem Tá fazendo pichado na casa, você tá? Bem molhado Bem molhado Olha que lindo Tá tudo molhado Tá fazendo pichado 6 horas Olha que lindo Olha que lindo Com certeza Não, vem, vem Não, vem, vem Não, vem Explore Explore É penteado, é penteado, é penteado Está passando o trio, Kaila É o penteado, é o penteado Vai de novo? Vou fazer agora na família Agora eu vou fazer o penteado E o penteado está beleza? Não E agora? Agora vamos fazer o penteado, Lise Vamos olhar só que o bão ainda está seco Deixa eu depois fazer o penteado Vamos sentar agora, senta aqui É o salão profissional, tem aqui Vem, senta Vamos fazer o cabelo da Marielis, João Vem, João A Lise, ela vai ser muito linda Ela vai ter um coque de cabeça Um coque lindo Agora a gente vai pegar esse coque Vai tacar mais na cabeça dela E vai ficar paciente Agora eu vou fazer a barba A barbinha, que linda O bigodinho Agora, o bigodinho pode vir Agora Agora joga água para poder tirar o penteado Gente, esse é o melhor jeito de fazer penteado Agora é, atrás tem espuma Vou tirar a parte do neném Olha, mano Olha, mano, como é que está? Irmão Vai, irmão, pega a espuma aqui Uma Ah Tadinho, na prima Agora eu só vou usar a unha Não bota mais, tá? Que seria de uma unha Não bota mais Agora não bota mais, tá? Será que essa pessoa é feita? Não bota mais, só me dá a mogueira Dá a mogueira, dá a mogueira Liz, cadê a Kaila? O que é? Achou E Maria Liz tenta se esconder também Só tenta, né? É a mesma Não quer isso É a menina 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 Gostou 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 Gostou